O prédio fica na Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira, no Jardim Glória. O antigo Hospital do Coração foi inaugurado em 1981 e encerrou as atividades em 2008. Com as chaves na mão, o reitor da UFLA levou alguns convidados para a assinatura do documento que passa o imóvel para o nome da Universidade Federal de Lavras. Toda a negociação foi feita pelo administrador da massa falida do hospital. Desde 2008 o hospital encontra-se fechado e, apesar de várias tentativas, não houve interesse maior de outros hospitais para desenvolver o trabalho de hospital, que é uma ideia que a gente tinha até então. Havia interesse de especuladores imobiliários para derrubar do hospital a construção de imóveis. Quando houve o anúncio da Universidade de Medicina para a UFLA, nós entramos em contato com a professora Escofro, mostramos o que tinha, o que estava. E aí a negociação evoluiu a partir daí, encerrando hoje com a entrega da chave à Universidade Federal que vai, segundo consta, vai fazer um bom hospital aqui que vai ser muito positivo para a cidade e para toda a região. A assinatura do termo de emissão de posse aconteceu com a presença do juiz de direito, Rodrigo Melo de Oliveira. O imóvel foi adquirido da Justiça por R$ 3.155.000. Parte desse dinheiro vai ser usada para indenizar mais de 70 ex-funcionários do Hospital do Coração que ainda não tinham recebido o acerto na época da falência. Esse imóvel correspondia às antigas instalações do Hospital do Coração, deixou de exercer a atividade a empresa e há muitos anos vem sendo buscado um comprador para esse bem. Houveram algumas propostas, mas havia muita especulação imobiliária e conseguimos, junto ao administrador da massa, o senhor Peixoto, conseguiu oferecendo a UFLA, esse imóvel conseguiu uma proposta de valor de mercado e que vai atender também às necessidades da UFLA, que vai instalar aqui um hospital e escola para os estudantes de medicina e isso vai reverter para a sociedade aqui, local e da região, melhorando o serviço de saúde, é o que todos esperamos e a Justiça fica muito satisfeita de ver que esse imóvel vai ter uma destinação para a coletividade. O prédio vai ser usado pelo curso de medicina da UFLA, que vai ter a primeira turma no ano que vem. O professor João Crisóstomo, que é o responsável pelo processo de implantação do curso, disse que o fato da universidade conseguir esse prédio antes das aulas começarem é uma grande conquista. A gente tem que ressaltar que hoje as escolas que estão montando, as universidades que estão montando curso de medicina, nenhuma delas começou com qualquer estrutura hospitalar. Então, as últimas aí, provavelmente umas 20, 25 universidades, vêm trabalhando no sentido de se conveniar com os hospitais locais e não ter uma estrutura hospitalar própria. E o MEC, há muito, ele vem falando que não iria mais financiar qualquer estrutura hospitalar para as universidades. Mais uma vez, a UFLA começa diferente e começa melhor. Toda a estrutura do prédio vai passar por uma reforma. Depois de ficar fechado por cinco anos, muita coisa acabou se perdendo. Camas e equipamentos médicos viraram sucata. Nessa área externa, a universidade pretende construir um novo prédio de quatro andares. Para o reitor da UFLA, este é um momento que entra para a história da universidade. Mais do que marcante para a universidade, marcante para a cidade de Lavras e para a região. Porque vai ser mais uma alternativa de atendimento ao público, de fazermos uma saúde preventiva e também uma saúde curativa, priorizando sempre a saúde preventiva. E dessa forma, tornar Lavras um... Lavras já é um polo em saúde, mas ser um polo ainda mais fortalecido na área de saúde. Então, este é um momento marcante. Você vê que este hospital, que estava parado há cinco anos, ele tem uma belíssima estrutura. Lógico que precisa de uma grande reforma, vai ser feito um projeto. Nós vamos ampliar a capacidade de atendimento do hospital, do antigo Hospital do Coração. Mas, ele é uma área de acesso muito forte ao público da Lavrinhas, passando pelo Jardim Glórias, até chegar ao Água Limpa, sem congestionar o centro da cidade. E a UFLA, mais uma vez, somando ao município para contribuir para Lavras e para a região.